O que que foi? Tá brava com quem? Vai cuidar do seu filho lá embaixo. Ele tá bravo porque ele não pode subir. Ah, fica em pézinho. Tem espaço pra todo mundo aqui, não precisa ter ciúme. Por que você tá bravo? Ele comeu sua ração? Mini, quem comeu sua ração? Qual dos três ali? Eles são seus sobrinhos. Você tem que cuidar desse, você é mais velha da casa aqui. Olha aqui pra mim. Não fica brava, vai lá comer sua ração. Ele não pegou sua ração. Tem três potes lá. O seu eles não mexeram. Você mexeu no pote dela? Mexeu no pote dela? Você mexeu no pote dela? Tô perguntando pra você, mexeu ou não? Mexeu? Tem três potes lá. Você quer brigar com ela? A mais velha aqui da casa é ela. Você quer brigar com ela? Rapaz, rapaz. Quer brigar com ela por quê? O pote é dela. Deixa ela. Ela foi lá. O pote é dela. Larga de ser brigão, rapaz. O que foi? Seu brigão. Você que mexeu no pote dela, né? Ela tá brava com você. Ela é sua tia. Ela é gata, mas ela é sua tia. Tem que respeitar ela. E respeita o pote dela. Tem dois potes pra vocês lá. Então, o pote que é de você, da sua mãe, do seu pai. E o pote dela. Tem três potes. Não, fica brabo. Não adianta ficar brabo. Que negócio. E o seu, ciumento? Aí fica difícil. Um monte de bicho aqui. Um mais ciumento com o outro. Aí não dá, não. E o C para de mexer na ração dela. Tá, ô bonitão? Aí fica difícil. Quietinho. Brabo. Que isso, rapaz. Que brabeza. Brabo, brabo, brabo. Subiu? Mais brabo ainda.